A TVE transmite neste sábado 26 de agosto a Ópera Gaúcha Expo Inter 2017 em comemoração aos 40 anos de história do maior evento do agronegócio do Rio Grande do Sul. O show com artistas gaúchos, cavalarianos e bailarinos começa às 18h30 no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A apresentação será de Demetrio Xavier. A maior e melhor cobertura da 40ª Expo Inter é na TVE. Mais democrática, mais rural.